Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, para comentar o resultado do Iguatemi, um resultado bem tranquilo, operação de gestão de propriedades, basicamente shopping de alta renda, aqui embaixo, na descrição do vídeo, inúmeros vídeos explicando todo o alinhamento, o andamento da operação há bastante tempo. Resultado, novamente, muito positivo, trimestre sem muito a explorar, o acompanhamento da contínua evolução da operação é basicamente o que a gente vai fazer aqui, as análises devem ser mais tranquilas com o final do período pandêmico, então, assim, novidade aqui é o bairro Casa Figueira, em Campinas, um projeto de longuíssimo prazo, a gente vai comentar mais para frente, mas, basicamente, para quem começou a acompanhar o ativo agora, para quem chegou no ativo nesse momento como primeira vez, eu aconselho a explorar as análises anteriores que estão aqui embaixo na descrição do vídeo, dado que essa daqui pode ter um pouco de falta de recheio, que a gente construiu análise e análise chegando até aqui. O do Diligence, bem positivo, a gente vê, same store sales, same area sales, same store rent e same area rent, basicamente, aluguéis e vendas de mesmas áreas e mesmas lojas, está muito positivo, como a gente pode ver na tela, e na de implência, menor year in year, o que é positivo, a gente tende a ter, pelo comunicado, pela gestão, uma sazonalidade que apresenta o primeiro trimestre mais puxado no que tange na de implência, nada que preocupe, taxa de ocupação estável, aí a gente tem ali embaixo a evolução das vendas e aluguéis por metro quadrado, que é bem positivo, tem uma evolução contínua. No que tange operacional financeiro, no consolidado, a gente tem receita líquida com crescimento de 18,3% year in year, versus o mesmo período do ano passado, EBITDA, crescimento de 20,8% year in year, versus o mesmo período do ano passado, e a margem indo a 66,1% versus 64,7% do mesmo período do ano passado, primeiro trimestre de 2022. Continuidade da evolução, aqui vale lembrar que essa margem EBITDA tem um pedaço ali de retail que a gente abre depois de varejo, que é justamente o que segura a margem um pouco mais baixa no que tange operações de shopping, daqui a pouco a gente entra nisso. O lucro líquido com 47,8 milhões de reais de resultado, vindo de um prejuízo de 17,3 milhões do mesmo período do ano passado, claramente positiva margem em 17,7%. Todos esses conceitos explicados naqueles shorts que a gente tem no canal, tem uma playlist separadinha só para isso. FFO, Funds from Operations, a forma de medir fluxo de caixa para esse tipo de operação de gestão e de propriedade, com um crescimento de 332%, então um crescimento bem agressivo verso o mesmo período do ano passado, atingindo níveis mais casados com a realidade da operação. Lembrando sempre que a gente tem, incluído aqui como falado, as operações de varejo junto às operações de shopping. Abrindo o retail e os shoppings, para dar um pouco mais de clareza do resultado positivo da operação, a gente vê a operação de shoppings de forma separada claramente positiva, a receita líquida com um crescimento de 23,7%. Só para entender aqui, o consolidado que eu falei antes é essa operação de shopping mais a operação de varejo que eu vou abrir daqui a pouco, então é o consolidado, é o conjunto das duas. O EBITDA com um crescimento de 26,5% e a margem indo a 78,1%, muito mais casado com níveis de shopping, esse shopping aqui com um nível bem positivo, verso 76,3% no mesmo período do ano passado. O efeito negativo vem justamente da maturação do varejo que ainda está acontecendo e vem evoluindo vagarosamente mais continuamente. Receita líquida com um crescimento de 15,5% verso o mesmo período do ano passado. O EBITDA reduzindo o peso negativo em 35,9%, com forte redução na margem negativa, como a gente vê aí na tela. Resumindo, a operação com uma evolução bem positiva, não vejo sentido esmiuçar detalhes de receita, custo de cada pedacinho da operação, não acho que esse é o ponto. O foco aqui é na floresta, não nas árvores, não na árvore especificamente. A alavancagem em 2,67 vezes, dívida líquida sobre o EBITDA. Não, a gente já tinha comentado isso. A gente já tinha antecipado isso daqui desde o momento da decisão da compra do JK lá no terceiro trimestre de 2022. Então, a causa aqui desse aumento de alavancagem é o desembolso para a compra do restante da participação do JK, o JK e o GATEMI, está em São Paulo. Preocupa zero, é algo que a gente vem acompanhando há bastante tempo, não é algo que seja uma surpresa para ninguém. Para finalizar, aí sim o projeto Bairro Casa Figueira, na tela é informação no entorno do shopping Iguatemi Campinas. Então, basicamente, vai ser construído um bairro em volta do Iguatemi Campinas. A ideia é basicamente fundar um bairro de alta renda, de alto padrão. Na tela, alguma info inicial da localidade, para o pause, a gente tem uma outra tela, então quem quiser pausar e dar uma lida. Passando para outra tela, na sequência, informação mais técnica sobre o projeto, que deve ser composto por mais de 100 torres, a princípio incorporação dada por terceiros, operações como Cirela, por exemplo, e por exemplo, eu quero dizer, porque não tem nada fechado ainda, obras de infraestrutura iniciadas nesse ano, começa em 2023, e comercialização do último, dos 66 lotes, previsto para 2038. Como dito, um projeto de longuíssimo prazo. Aqui vai ser algo que a gente vai acompanhar por um bom tempo nessa operação, não sei se até 2038, mas vamos acompanhar por um bom tempo nessa operação. A minha posição, e aí lembrando, cor de convertida, de GTA 3, que era o TICAR antigamente, para IGTI 11, depois da reestruturação, aí na tela, tenho clientes ali com posicionamento melhor, de preço mais barato pago, está a operação evoluindo muito bem, como comentado e esperado pela gente aqui que acompanha a análise, está a longo prazo, bem alinhado com drivers de crescimento, especialmente o ATM365, ali é a operação online de venda, que tem aberto a oportunidade de interagir com mais marcas diferentes e atingir pessoas que não estão necessariamente nos centros urbanos onde tem a presença de Iguatemi, que altera a forma de ver a operação, como a gente comentou ali no Dudeljans, dada a expansão de receita líquida versus uma ebítida que vem reduzindo, por causa justamente do custo de ter a maturação desse tipo de operação, de modo diferenciado, alterando o que a gente espera das margens do consolidado da operação, como comentado anteriormente. Agora também o Casa Figueira, mais diluído no tempo, mais positivo mesmo assim. Então a gente tem uma positividade de mais um projeto médio e longo prazo, médio e longo prazo, longuíssimo prazo, que a gente deve ver reflexos positivos acontecendo de pouco em pouco. Gosto da operação para a composição do portfólio, única do setor que eu vejo como interessante justamente pelo vínculo com o nicho de alta renda, que acaba sendo mais protegido, mais estável e apresenta oportunidades diferentes de operações como, por exemplo, Multiplan ou Aliança Sonai. A gente vai ter aumento da posição aqui, se esse preço continuar deprimido mediante liberação de caixa e basicamente é isso, ótima operação para a composição do portfólio. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com o sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã com mais análises, eu não sei ainda qual vai ser a operação porque não saíram ainda todos os resultados, eu não sei qual delas vai ter prioridade aí de qualquer forma. No final de semana temos mais seis análises todas do portfólio. Valeu galera, beijão!